Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa série de notícias e contos da televisão do Brasil. Eu trabalhei muitos anos em diversas emissoras e eu tenho uma história pra contar. Quando eu trabalhava no programa da Hebe Camargo, a maravilhosa loira do Brasil, que infelizmente se foi, né? Eu era produtora, eu comecei como assistente, depois virei produtora, coordenadora de produção, depois eu virei produtora musical. Sim, uma vez foi aquele grupo, eu não sei se vocês lembram, chamado Sampa Crew. O grupo Sampa Crew tinha uns cinco ou seis integrantes. Eu não sabia de cor todos eles, certo? E era programa ao vivo, o programa Hebe Camargo. Então todo mundo ali atrás, nos camarinhas que ficavam atrás do palco ali e tal, e tinha que entrar ao vivo. E eu, malucona, fui colocando o povo do Sampa Crew pra já se posicionar no palco, porque ia voltar do comercial. E eles já iam ter, todos eles que estarem ali posicionadinhos no palco, não é verdade? Pois é, já ia voltar do comercial. Aí, eu fui colocando eles pra dentro do palco. No meio ali, naquela confusão que fica ali atrás do palco, tinha o pessoal da maquinária. Pra quem não sabe, o pessoal da maquinária são aquelas pessoas maravilhosas que fazem um milagre. Elas montam e desmontam cenários na televisão, assim, com a maior destreza, com a maior rapidez, diversos cenários. Então, por exemplo, vamos gravar o Celso Portioli agora, aí depois, em seguida, a gente vai gravar Silvio Santos. O que que faz? Monta o cenário do Celso Portioli, daí desmonta o cenário do Celso pra poder montar o cenário do Silvio Santos. Tudo bem, uma televisão tem vários estúdios, mas às vezes você tem que usar um estúdio pra vários programas, certo? E é isso que aconteceu. Daí, eu coloquei aquela turma do Sampa Crew dentro, lá, por trás, né, no cenário do Hebe Camargo ao vivo. E, menina, na confusão, eu tava colocando um dos caras da maquinária. Eu achei que ele era do Sampa Crew, sim, porque não dava pra saber todos eles. Eu sabia os principais, né? E quase que eu coloco o cara da maquinária do SBT no palco, junto ali, pra cantar com o Sampa Crew. Cês acreditam que eu fiz isso? Pois é, porque na loucura de programa ao vivo, já diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E essa é a história de hoje. E fiquem ligados pra mais histórias mais bacanas ainda. Beijo! Beijo!